Olá pessoal, mais um vídeo aí para o canal Beleza do Vale, né? Hoje eu estou aqui na rodovia Neguinho Fogaça, olha aqui a placa, a rodovia Neguinho Fogaça Estou iniciando aqui esse vídeo, mais uma aventura do repórter Beleza do Vale, né? E essa aventura hoje pessoal, nós estamos fazendo aqui de bike, né? Hoje é uma aventura de bike, mostrando aqui um pouquinho para vocês, aqui dessa parte dessa rodovia aqui, né? Vou estar caminhando um pouquinho mais por aqui e mostrando para vocês aqui essa rodovia Neguinho Fogaça, né? Vou mostrar para vocês até um certo ponto, né? Que é mais uma aventura de bike do repórter Beleza do Vale, é isso aí gente! Olha aí ó, pessoal aqui na rodovia, eu também gravando aqui na rodovia e mostrando um pouquinho mais aqui da rodovia Neguinho Fogaça, né? Vamos estar pedalando aí, mais uma pedalada aí para mostrar para vocês, né? Essa pedalada que eu estou dando hoje aqui, fazendo aqui, é uma aventura aqui na verdade A gente está, esse canal aqui, é um canal de aventura, né? É turismo, né? E a gente mostrando também os pontos turísticos Hoje não vai ser possível porque eu teria que ir para algum rio, cachoeira, caverna Mas hoje não será possível, né? A gente está fazendo isso aí Mas eu estou aqui mostrando para vocês aqui Essa minha pedalada aqui, beleza? E vamos em frente, gente! Vamos gravar mais um pouquinho por aí Mostrando, aqui tem Ó, rodovia Neguinho Fogaça, né? Tonela Aqui tem bastante plantação, aqui tem sítio, né? É Como eu sempre tenho falado, pessoal Estou empurrando, estou aqui numa subidazinha Estou empurrando a bike, né? Eu já vim pedalando, já cansei um pouco, né? Andei e já pedalei um pouco Um pouco não, bastante, né? Agora peguei a subida E nessa subida agora eu estou Empurrando aqui E a gente Vamos rodando mais um pouquinho Mostrando mais um pouquinho aqui Dessa rodovia aqui para vocês Desse lugar aqui, né? É a área de preservação ambiental Como a parte de turismo, né? Aqui é a parte de ecoturismo Esse canal aqui É um canal de ecoturismo, né? E E o turismo é isso, gente O ecoturismo é isso É É um turismo Sustentável, né? É turismo sustentável E a gente mostra Mostra as coisas, né? Mostrando tudo É com sustentabilidade, né? Aqui tem chacra Tem chacra aqui Ó Muito legal aqui Esse ponto aqui Tem essa chacra aqui Esse tempo estava vendo Essa aqui, mas foi Não sei se foi essa Essa é outra Mas, olha, que legal Ó O pessoal mora aqui, ó Mostrando aqui para vocês também Estão construindo aqui É Sítio Colina Ó Sítio Colina Das Goiabeiras, né? E é isso aí, pessoal Pedalando um pouquinho mais E mostrando para vocês Aqui eu vou estar Montando aqui na minha bike E vou estar pedalando Tem bastante curva aqui, sabe? Tem Como tem bastante curva A gente Toma cuidado Porque às vezes vem carro E a gente nem percebe Por causa das curvas, né? Ó E estamos aí, gente Não tem praticamente acostamento Você vê um carro Você tem que ficar aqui bem Bem na beiradinha Tem que ficar com muito cuidado Porque vem carro E você nem consegue perceber Bastante moto, ó Eu ia mostrar um ponto aqui Mas não foi nem possível mostrar Por causa que Muitas motos, né? Ó Então não é possível Então não é possível A gente parar aqui Ó Muita moto, gente Ó Ó Lugar legal aqui, ó Passou as motos Agora Já deixa a gente mais tranquilo um pouco Vou encostar aqui Vou empurrando um pouco mais, né? Com muito cuidado Com muito cuidado Porque Não dá pra gente Gravar tudo Porque é muitas Muitas motos passando É tudo, né? Então a gente vai ter que Gravar com bastante atenção Bastante atenção mesmo Por causa da As motos passando Numa tremenda velocidade Gente Aqui tem Aqui é sítio Aqui é sítio, né? Sítio estrela Proibido entrada Particular, né? É propriedade particular Esse é o sítio estrela, né? Não Como não tem acostamento, gente Você Vai ter que ir empurrando Aqui, assim Sair fora E ir empurrando, né? Falta de Acostamento, né? Ó Vou rodar mais um pouco Por aqui Ó Área preservada, gente Tá vendo? Aqui é tudo Área de preservação, né? Bastante mata Tudo, né? Ó E essa estrada aqui Essa rodovia Rodovia, né? Neguinho Fogaça Essa rodovia Ela Ó pra aí, ó Essa rodovia Ela vai pra São Miguel Arcanjo Itapitininga, né? Vai pra A reserva Carlos de Botelho A reserva Carlos de Botelho Gente, eu vou gravar lá Eu vou tirar um dia Porque agora Antes a gente ia pra lá Podia gravar Mas agora Tem que Tem que agendar Né? Agora tem que agendar Pra puder A gente Pra poder ir pra lá Pra gravar, né? Ó Olha Aqui a carga Máxima permitida, né? É comprimento do veículo E todas essas coisas aqui Nós temos aqui SP-139, né? É Do KM-45 Ao 48 Ao 78, né? É a SP-139 Do KM-45 Ao 78 Tá vendo? E é isso aí, pessoal Mais um pouquinho aqui Nesta rodovia Hoje Pela primeira vez Tô gravando aqui De bike, né? Aonde que eu Posso passar E tá mostrando tudo, né? Ó, pessoal Agora já Já tô pedalando aqui Né? Mostrando aqui pra vocês Mais um pouco Mais a parte de trás, né? Tô pedalando Com cuidado Por causa dos carros Que vêm atrás Como não tem acostamento, né? Nem tem acostamento E tem bastante curva aqui, né? Aí por esse motivo A gente tem que Sair com cuidado Vou mostrar Ó, pessoal Parei aqui um pouco Tchau, tchau